Olá e muito bem-vindos a mais uma vídeo aula como pintar nesta vídeo aula estarei mostrando como fazer gotas de orvalho são aquelas gotas que aparecem nas folhas nas flores e está sempre presente nas pinturas de natureza morta bom com terra verde bem diluído em médio secante vamos começar a fazer o formato de uma folha lembrando que o objetivo desta vídeo aula é ensinar a fazer a gota não a folha bom aplico terra verde em toda a extensão da folha e espero secar agora com a mistura de verde inglês e amarelo ocre vamos pintar a folha novamente vamos dar um pouco mais de volume a folha utilizando amarelo ocre e acrescentando branco à mistura conseguimos fazer os veios da folha com uma trincha dou uma esfumaçada na pintura para ficar um pouco mais natural repare bem agora vamos ao que realmente interessa vamos fazer as gotas para começar vamos usar verde inglês um pouco mais puro e vamos fazer dois círculos na folha e agora com o marrom vandique e um pincel chanfrado pequeno vamos fazer uma meia lua na parte superior do círculo e agora vamos esfumaçar com o mesmo pincel agora na parte oposta do círculo vamos fazer a mesma meia lua só que agora com o branco e depois vamos esfumaçar também com um pouco de azul hortência vamos dar um pequeno toque de luminosidade no centro do círculo agora com a ponta do pincel vamos fazer pequenos pingos de branco na parte superior da gota e para finalizar com o marrom vandique vamos fazer a sombra da gota repare como criou volume a gota muito fácil né fazer esse efeito então vamos recapitular enquanto eu faço mais algumas gotas aqui faço um círculo ou alguma forma ovalada com um verde inglês depois venho com o marrom vandique fazendo uma meia lua na parte de cima e esfumaço depois venho com um branco fazendo uma meia lua na parte de baixo e também esfumaço dou um toque de azul hortência pingo branco puro na parte de cima e faço a sombra com o marrom vandique na parte de baixo e aí está nossa gota gostou dessa videoaula se sim clique em gostei no meu canal no youtube que você ajuda a divulgar esse vídeo até a próxima videoaula obrigado